Ninho, sabe o que você é? Você é o grandão da nossa fábrica de brinquedos. Agora me diga, quem eu sou pra você? Você é meu melhor amigo. Tanto que eu e tua mãe trabalhamos pra te dar do banho do milhão. Quando é agora que tu quer se socar dentro do mato feito peba, Uno? Olha você, que coisa boa. Tio, eu escuto a voz dos carros. Não há retorno pra essa evolução. Pergunta mesmo se ele tá satisfeito com o novo visual. Agora ele é o carro-rei. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Nós somos a resistência. É possível modificar essa realidade? Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça. Pronto. Palabra. Pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri